Seja bem-vindo ao canal de futebol mais completo do YouTube. Deixe seu gostei no vídeo, inscreva-se se não for inscrito e ative as notificações. Para você que não acredita que dá para ganhar dinheiro com a internet, eu estou aqui novamente para mostrar para você que dá sim para ganhar dinheiro sem você sair de casa. Olha quanto que eu já ganhei nesse mês, está vendo? E você que quer trabalhar no conforto da sua casa, tendo apenas um celular ou um notebook com conexão com a internet, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e aprenda também como ganhar dinheiro sem sair de casa.